A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor. Obrigado por virem depressa. A Presidente Goodway e o Presidente Humdinger estão presos num ternoque que caiu numa fenda grande no gelo. Oh, não! Coitados! Agora alguns lobos querem os hambúrgueres do Presidente Humdinger. Muito bem, Patrulha Pata a entrar em ação! Chase, vamos afastar os lobos. Ruf, lançador! Boa! Rubble, voa para a fenda e traz os Presidentes um de cada vez. Vem aí, dois Presidentes! Vamos tirar os dois daqui! Ah, é eu primeiro! Everest, segue os Presidentes! Raiber, eles pararam na costa e caíram com muita força! Nós temos de sair já deste... Eu salvo-te, galinheta! Não se preocupem! A Patrulha Pata vai trazer-vos para a terra firme! O vento está a empurrar-nos para o mar! Zuma, os Presidentes estão presos no bloco de gelo. Tens de os empurrar para a terra! Dê-se essa cena comigo, meu! Zuma! O que é que estás a fazer? Vou levar-vos a passear! Everest, podes agarrar o gelo? Yep! Deixe-se fixante! Depresa! Estão quase a molhar os pezinhos! Oh, obrigada, Patrulha Pata! Salvaram-nos! Não tem de quê! Sempre que ficar isolada num bocado de gelo, basta pedir ajuda! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr.